E as mais elevadas reverências a todos os Mahatmas e ao Deus que há em nós. Boa, boa, maravilhoso. Então, quem gostaria de cantar? Kaleen Cabral. Olá, Kaleen. Kaleen Cabral, você pode abrir o vídeo? Você pode cantar o Trimantra? É bom ouvir o seu voz, ou seja, nós vamos ver a dear Cecília cantar o Trimantra. Kaleen, não, ela não sabe. Kaleen. Jai Sachitana. Kaleen, ok. Então, Kaleen, deixe-nos você cantar ou ler o Trimantra da Dada. Faz tempo, né, Kaleen? Você pode abrir o microfone, Kaleen? Eu posso só recitar o Trimantra? Sim, você pode ler. São cinco vezes, né? Cinco vezes. Não, cinco vezes. Três vezes. Só três vezes, pode ser, leitura. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Hayariaram, Namo Watzaiaram, Namo Loe Savasaruna, Ezopantya Namukaro, Savapavapana Shano, Mangalarantya Savessi Padamahavai Mangalam. Namo Bhagavati Vasudevaya, Namo Namastevaya, Namo Namastevaya, Namo Satidhana, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Hayariaram, Namo Watzaiaram, Namo Loe Savasaruna, Namo Hatsumaya, Namo Hatsumaya. Namo Namastevaya, Namo Kamur calidad ying on movements, Namo Narayanam, Namo Namo Sitaram, Namo Hayariyaram, Namo Atsayaram, Namo Loyesavasahoram, Exopantya Namukharu, Savapava Wapanashinu, Mangalarantya Savessi, Paramahavai Mangalam. Namo Bhagavati Vasudevaya, Namo Namastivaya, Jei Satidananda. No, 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 very good, very good, you know. Muito bom, muito bom, Karine. Muito bom, muito bom. Oh, wonderful, Shudatna Bhagavati. And with that, we offer all energies to the world leaders who have gathered in Sao Paulo, you know, may they all attain the peace within, and also the peaceful way to really solve the problems of the world. Yes, it will happen when so many, when the majority of big powers of the world believe in peace, then it will happen, you see. Quando a maioria dos líderes, né, acreditam na paz do mundo, isso acontece. Então vamos rezar por isso. It was, it was good for Shudatna to see Sao Paulo and all the beautiful, you know, all that conference center where everybody walks up the red carpet, you know, all the presidents and the liberal leaders, good to see them, you know. You know, so these, one of the speeches that I watched was of your president, your president Lula, but he was speaking in Portuguese and I was saying, okay, now let's see if I can figure out what he's saying. I said, let me see if I have any training, have had any training so far. So, o Shudatna tava tentando entender uma das falas do Lula, né, nosso presidente, e ele tava tentando entender o cerne da questão do que que ele tava falando, né, tava treinando o português. Pra quem não sabe, o Lula tá, o Shudatna, ele tá aprendendo português, né. You know, whether you, whether you agree with his or any other leader's policies or whether you disagree, that, that is in the relative and ours is the positive energies. We can always send him the positive energies. What has happened is history and what is happening now, let it help all the people in the country, you know. Então, assim, independente da gente gostar ou não das políticas atuais, né, do presidente e dos outros líderes, o que a gente tem que entender é que isso são tudo questões relativas, né, e o que a gente tem que fazer é emitir energia positiva, olhar com energias positivas tudo o que tá acontecendo pra emanar essas energias pros líderes. And positive energy is a natural by-product of our Shuddha vision, pure vision. So, I am a pura, I am pure soul, and he too is a pure soul. This is all evidences, you know. E essas energias, essas boas energias, na verdade, é eu como alma pura, ver os líderes como também alma pura, e que tudo que tá acontecendo no mundo relativo são as evidências, né, que acontecem. E o Shuddha tá falando sobre a questão do jogo do Iagos, né, que é muito visível isso. Então, é o ego que faz, que torna o trabalho feito, né, no mundo relativo. So, we covered, on page 88, we covered the last heading, you know, the Lord saw only one putgal, the Lord saw only his own putgal, you know, his only his own filling, emptying complex, filling, emptying, complex. Ego gets, somebody says, oh, surely, such beautiful work you're doing, you know, they're telling it to surely, you see, if you, before the Gnan Vidi, you would say, oh, you know, I'm good, until somebody tells, no good work, your work was no good, it was so-so then, you deflates, it deflates, so inflation, deflation is going on everywhere, the body inflates, the mind inflates, the money inflates, and then it deflates, you see, the value of the money deflates, you know, so, when the value of the money deflates, it's called inflation. Okay, so, I was talking about the last satsang that there was, that were two chapters, right, that is about the issue of ego, so, that, before the Gnan Vidi, if someone said to Shirley, she said, nossa, Shirley, she's doing a wonderful job, you know, with the traductions, with the traductions and so on, so, before the Gnan Vidi, a Shirley talvez levasse this and inflates the ego of her, right, now, after the Gnan Vidi, we know that these are just questions related, so, in the world relative, the body inflates, the mind infla, you know, what it affects, you know, the ego, you know, the mind, infla, etc. And then, once, if you and when Vidi for money, money leave, you know, when money ROSE is fact, it from the trust that it plays, it reports, okay, so, inzięki, etc. So, when it comes to a phasing, right, so, go to Emptying, emptying, and you see this is a process that is under the exact control of this is, this is happening, it is happening everywhere around us, you see, including to this body that people know as Shuda or as Shirley or Cecilia or Tony, you see. Então, esse é um processo, né, que é Purangalan, que é... Sorry, what's the meaning of Purangalan? Purang means to fill, to get filled. Purang means to fill in, yeah. Purang is filling and Galan is emptying, you see. Ah, ok. Então, o processo de Purangalan, que enche, né, o nosso tanque de karma e Galan, ele esvazia, né? Então, esse processo, a partir do momento que ele está sob o nosso controle, ele faz com que o corpo, a gente tenha essa consciência que o corpo, né, ele vai esvaziando, vai enchendo, vai esvaziando, mas as pessoas, elas nos veem, elas não conhecem, nos conhecem pelo... pelo nome, pelo arquivo número um, né? Yeah, the Purangalan, the filling and the emptying is... the filling was done in the last life. Purangalan is called charging of karma, and then when the karma gives its effects in this life, you know, from birth till death, from birth till death, it is Galan, it is discharging, you see. Então, o Purangalan, na verdade, ele foi preenchido, né, ele foi... o karma foi criado nas vidas passadas, né? Então, seria o karma de carga. E o Galan seria a descarga desse karma nesta vida. Yeah. So, now the next heading on this page 87 is all the Kriyas, all the Kriya, Kriya means activity of mind, activity of body, activity of speech. All the Kriya are seen and known, you see. All the Kriya are seen and known. Então, o próximo capítulo que a gente vai ver hoje, que está na página 87, ele diz que todos os Kriya, Kriya significações, né? Seja do corpo, da mente, da fala, são todas as atividades que são vistas e são conhecidas, né? Pela alma pura. Então, o Dada, ele estava falando sobre ele mesmo, né? Que as pessoas, elas olham o... no caso, o Dada, na vida relativa, fazendo todas as atividades. Dada is doing all these activities, you know. For instance, the example, like, you know, Dada would join in the kind of auspicious ceremonies of... In, you know, for Niruma's family, when they opened a movie theater, okay? When they opened, they had a new opening ceremony of their movie theater. So, then there was some auspicious activity before that, you see. Dada joined in there. Dada would join in some close family members and some people who know friends of his. Dada would... Dada, would you please come and kind of bless this wedding by, you know, sitting there and sometimes, you know, pouring rice and pouring, you know, ghee over the fire and all of that stuff. You know, there's kriya, you know, there's activity. Então, as pessoas, elas viam o Dada, né? O arquivo número 1 de Dada, fazendo várias atividades, né? Então, por exemplo, ele deu um exemplo ali que quando a família da Niruma, da Niruma, ela inaugurou um cinema, né? Novo e ele participou de uma cerimônia auspiciosa antes da abertura, da inauguração. E ele sentado ali, dando bênçãos, fazendo uma cerimônia do arroz, do fogo. Então, Dada, ele, no arquivo número 1, ele participava dessas atividades da vida terrena. Ah, I see. So, he says, you know, you might feel as if Dada is doing all of this thing, but we are never the doer of all of these activities. We are the noer of these activities, you see. And Ambal Al Patel, whatever he's doing, we keep on seeing what A.M. Patel is doing, you see. We keep seeing what A.M. Patel is doing, in the same way, you keep seeing what Tony is doing, or Maria Cristina is doing, or Eloisa is doing. You keep seeing her, you see. Então, e o Dada, daí, ele falava que o que o arquivo número 1 dele fazia, quando ele estava numa atividade terrena, quando o A.M. Patel estava numa atividade terrena, o A.M. Patel, ele já sabia, ele tinha essa consciência de que, e ele via o que o arquivo dele estava fazendo. Via, né, e conhecia maiúsculo, né? Mm-hmm. You know, in the other days, and even now, some of the money villages, they use a stick. It's a stick this long, about, you know, 8 to 10 inches long. It's a flexible twig of neem tree, or a special tree, that in the morning, you chew and end. You see, they sell you, so you see, you take a fresh one, and you chew, and chew, and chew, and you make a little brush out of it. And then, with the same thing, you brush all your teeth. You see, it's very hygienic, it's got medicinal properties. Então, por exemplo, de manhã, os indianos, eles têm um hábito de pegar tipo uma varinha, como se fosse um pauzinho, assim, um pouquinho mais comprido, de uma árvore, que ela tem propriedades medicinais. Então, morde a pontinha dela, né, e ela meio que fica em formatinho de uma escovinha, e aí eles ficavam, tipo, limpando os dentes mesmo, com essa varinha. Yeah, you know, because it requires, if you really want to do, I need, I've tried that, you know, when, if you want to do it right, it takes, it takes a little while to chew that end of the stick to make a brush-like thing. It becomes like brush, and you, you know, you know, it, it, it exudes special taste, which is good for your mouth, and then you, then you begin. So, you know, it's, and he says, when he dies, I am Patel is doing that, you know, we keep seeing him, hmm, hmm. Então, assim, é, existe uma técnica, né, pra usar essa varinha, que aí no finalzinho você faz essa escovinha, em formato escovinha, você morde ela na ponta, e ela vai se desmanchando assim como se fosse uma escovinha. E aí quando você passa na sua boca, é, 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 essa varinha, ela solta um tipo de, 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 de sabor, que é bom, é medicinal pra boca. E aí, ou, eles viam que o M. Patel fazia isso também, só que, é, sabia-se que, é, você, ele, é, quem tava fazendo o arquivo número um, e não, não o alma pura. Yeah, we, you know, all, you know, the opposite of being lazy is, you know, he's rushed, oh, come on, let's go, let's do it, do it, come, come, let's go, you know, where's the breakfast, forget about breakfast, let's go. You see, so, that, you've seen, you know, we sometimes act like that. At other times, we are just relaxed and, you know, not moving. So, we continue to see whether he's rushing or whether he's kind of relaxed and whether he is lazy, you see? Então, assim, tanto no, quando se tava mais tranquilo, né, ou quando tava com muita pressa, que não queria nem tomar café da manhã, porque tinha muita coisa pra fazer. Então, assim, de qualquer forma, o Dara permanecia sempre vendo o que o seu arquivo número um tava fazendo. You know, he said, we continue to see that. And then we also know that in that particular, at this particular time, he became, he became involved, he was, he was kind of rather, you know, he was, he got frustrated and he was trying to hurry up, you know, hurry up, and in the hurry, whenever we try to hurry up anything beyond its natural unfolding, then it creates disturbances, not only for you, but for everyone around, you see? You know? So, o Dara, ele sempre permanecia naquela consciência de ficar vendo, né? Porque, assim, se ele quisesse, mesmo que ele tentasse apressar as coisas pra que as coisas acontecessem mais rápido, ele permanecia vendo só como as coisas aconteciam naturalmente, porque se apressasse, ele ia interferir. E essa interferência poderia causar alguma coisa das pessoas que estavam ali ao redor dele. Yeah, so we see all that, and we also see that in this particular area, he was kind of lazy, he didn't want to do anything, you see? Então, nesse particular, ele ficava um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais descansado, mas, né, nesse sentido. You know, now, you know, my friends, we have, we have gone very high, we have, we are at the level of the Gnatha Adrashta, and, you know, we just had a whole series of satsangs with, at the Janma Jyanty, at the JJ 117, but 90% of that was below this level that we are discussing, you know, the Gnatha Adrashta being the knower of that which has been filled and arisen in the last life, and it is now just emptying, discharging in this life. It's a very high level of awareness and a great amount of light of the self, you see, that is already manifesting, you see, already blazing, you see? Uh-huh. Então, assim, essa condição de ser aquele que conhece e vê foi algo que a gente, vamos dizer assim, a gente carregou na vida passada e a gente agora está descarregando nessa vida. Então, você ter consciência de que você é alma pura e que você está aqui só conhecendo e vendo o que está acontecendo com o seu arquivo número 1 é um nível muito alto de consciência. E isso significa que existe uma... a luz, né, é muito forte que está irradiando. Sim. Sim. everybody get this in terms of, you know, what Dada does. You know, Dada describes his position. Dada says we continue to see both whether he is relaxed or whether he is harassed and upset, you see, because he is not relaxed. We continue to see him, Patel, in the same way you and I have to see. I see Shudha, you see Shirley, you know, you see Tony and Cecilia and Michele, you know. In other words, that's all. Just... And when you are seeing that, then you are not in those activities. You are not the doer of those activities. You become aware that it is somehow happening, you know. Even as, you know, when... Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Então, assim como Dada, ele sempre ficava nessa questão da consciência de ver, né, e conhecer o que o arquivo número um estava fazendo, não importa se ele estava com preguiça ou se ele estava chateado, ele continuava no estado daquele que conhece e vê. Assim, o Shudha, Shirley, a Berna, o Tony, todo mundo também tem que estar nesse estado de consciência e ficar sempre vendo o que o arquivo número um está fazendo. Independente da Shirley estar chateada ou se ela está feliz, a gente sempre ficar naquela questão de... de ficar no estado de ver e conhecer o que o arquivo número um está fazendo. So, now we come to the next heading. And that heading is... All of this is... All of that is an entangled, not complex, you see. Entangled knot complex means it's a knot of confusion. If you take six different color strings, you see, and then you kind of mix it up and then, you know, they got into knots and, you know, it's, you know... And so... And the more you pull, the tighter it becomes, you see. You see, so... Yeah. So, it's called gunchuado, you know. It's another one trying to give the meaning of it. It's an entangled knot complex. You see, everything, you know. Então, o próximo capítulo, que também está na página 87, o capítulo é... E tudo isso é um complexo do nó emaranhado, que, na verdade, significa que são situações com muita confusão e quanto mais você tenta puxar de um lado ou do outro para soltar, mais ele se torna forte, como se fosse aquele nó de marinheiro, né? Que quanto mais você puxa, mais forte fica. So, he says, Dada, with reference to the Gnata-Drashta matter that you're talking about, if there is a lot of... It's a lot of... Inside the home, there is a crowded environment, you know, there is a lot of... A lot of things going on in the home and outside also in the office or in the city or village where I live, there's a lot of activity going on. So, instead... So, is it not better if I just go to someplace nice up on a hill, you know, where it's quiet out of the town and then I'm alone and then I be the overseer? Is it necessary to go to a nice place? Like, you all have so many such places and, of course, Shirley goes on, you know, climbs all the little mountains and hills, you know? And so, you know, you go to those places where you're all alone with nature. You see? Is that beneficial, Dada? You know, is that beneficial? So, 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 this question of much confusion, this is happening in the house, where happen in the house, so, when you go to work, you also have been happening in the entire activities and you keep in that question of always trying to be conscious consciente, né, de que o arquivo é o arquivo que está acontecendo, é o arquivo número um que está acontecendo, então, quando você sente essa necessidade, não, eu preciso de um tempo sozinho, sem barulho, sem atividades, ir para um lugar onde haja contato com a natureza, né, para o mar, para a montanha, algum lugar que, 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 que teu arquivo número um entre em contato com a natureza. Yeah, uh, and, 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 uh, so then, Josie has already typed the question, and in her Portuguese, uh, so then Ladashri says, it's like this, Ladashri replies, you know what, that is called gonch vado, yeah, you see, you know, you, you know, you are making it a more of a not complex, you see, oh, I have to get out of this place and go to that beautiful place, you see, so I can, I can be the overseer. Ladashri says, that is a gonch vado, you know, you see, oh, you just have to see what happens, to see what happens is gnaan, you see, so Ladashri replies, very beautiful. Uh-huh, uh, you know, let me, I have to give you the word, I was avoiding it, but now I'll have to give it to you, that is called, the Ladashri says, that is called gonch, okay, I will give it to you, gonch vado. Guch vado, which vado means, this entanglement, entanglement, you see, that is called entanglement, you know, instead, the Ladashri says, to see, this is a beautiful sentence, to see what happens, to see what happens is called gnaan, you see, that is called gnaan, to see gnaan means, to see what happens, there is no other definition of gnaan, how would you define our magnificent gnaan that you and I have received, you know? Uh-huh, uh-huh. tem que ver o que está acontecendo. E ver, maiúsculo, né? Ver o que está acontecendo com o seu arquivo número 1. Só ver. E essa é a definição do que é a GNAM. Então, o GNAM que o Dada nos dá, que é o conhecimento de Dada, é o quê? É ver o que acontece. Ficar na posição de ver. Aquele que vê, somente vê, o que está acontecendo com o arquivo número 1. Yeah. The other, she says, it is not in our hands, is it? I mean, you know, you know, when you see Shirley doing, you know, the beaches one day and then the hills and the mountains the other day, right? I mean, she's all over. You know, it's not, you know, that's beautiful, but it's not in your hands to do that, right? Então, o Dada fala que não está nas nossas mãos, né? O poder de fazer alguma coisa. Então, assim, ele deu o exemplo. Ah, Shirley um dia está na praia, vendo nascer sol, outro dia está na montanha. Só que daí, no outro dia, ela está dentro de casa, confinada. Então, assim, é muito bom quando a gente está num lugar que a gente gosta, mas, assim, não está nas nossas mãos decidir, né? O que que vai acontecer? Yeah. So, you know, the desire may be there. You know, the desire may be there when you see, oh, Shirley is having fun, you know, you know. She means nobody's bothering Shirley. She's either at the beach, you know, and seeing sunset, sunrise, you know, taking pictures, or she is in, on top of a rock someplace, you see, now, you know. But, you know, and you might say, oh, this would be nice if this happens, but it is, but it has to happen, no? It just, you can't do it, you know. So, Dada Sri says, to see what happens is Gnana, and the rest is Gunchuara, Gung, 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 you know. Ok. Então, assim, na verdade, essa questão de, de ver, de, por exemplo, da Shirley, né, ir para a praia, tirar fotos, do nascer do sol, do pôr do sol, ir para as montanhas, tirar fotos, quando as pessoas vêm, elas acham, ah, ela está tendo um dia bom, nada está, de ruim está acontecendo, né, só coisas boas. Mas, na verdade, o que Dada quer dizer é que, não importa o que esteja acontecendo com o seu arquivo número 1, você sempre tem que ver, maiúsculo, o que acontece com o seu arquivo número 1, seja coisas, independente, se for bom, agradável ou não, né, porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. Shuda, Tony has a question. Yes, hi, Tony. Shuda, Está mudo, Tony. Yes, Tony, go ahead. You're muted, Tony. okay, okay, now I'm muted. Yes, it brings to, brings to mind the idea of having a beach house or a bungalow or, or, needed to go to cruises or, have a house in the mountain and, this guinchoado goes right with you and, for a moment goes away, but, when you lend it to your real home, it's inoxy, it's there, so, it's, it's interesting, I just had this connection. Eu, eu falei para o Shuda que essa ideia de, desse emaranhado que, criou uma espécie de um, um colorido na sociedade, porque todo mundo, por que que as pessoas gostam tanto de, ah, esse fim de semana, feriado, eu vou para a beach house, para a casa da praia, ou então, eu vou para a causa da montanha, ah, ah, faz muito tempo que não vou a um cruzeiro, esse guinchoado está ali, guinchoado, so, 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 this is a very beautiful paragraph when we think about it, because the man says, you know, he's, he's asking Dada, you know, Dada, I understand what you're saying about seeing what E.M. Patel is doing and what Shuda is doing or what Tony is doing. See what Tony is doing. but, but, but when there's a lot of difficult, when there's a lot of noise and crowds and everything, so then, is it better just to go away someplace so I can practice this seeing and knowing, seeing and knowing? just a minute, let me, yeah, you go ahead. Okay, então, posso, okay, então, assim, o Dada, na verdade, nesse, esse parágrafo é muito interessante. Listen, I mean, yeah, I'm in such and I will come late now, so you guys eat, huh? Okay, okay, sure, sure, Maldiclu, okay, bye, bye. Então, assim, o Dada, é que tinha um senhor perguntando para o Dada, nesse capítulo, né, que a gente está vendo com o Shuda, que ele falava assim, poxa, Dada, mas assim, eu acho muito bacana essa questão do Dada ver o que o A.M. Patel está fazendo, né, do que nós, Mahatmas, temos que ver o que o nosso arquivo 1 está fazendo, mas muitas vezes há tantos barulhos, tantas confusões, que, nossa, eu prefiro ir para um lugar calmo, para uma praia, para um campo, e aí eu consigo ver o que o meu arquivo 1 está fazendo. E aí, o... Dada is giving a fantastic answer here, you know, the more you think about it, Tony has raised a very beautiful point, you know, you run around going, you know, for me, Mahatmas now, going here, going there, you see, and so there is that planning, you have to plan, you have to buy the tickets, you have to save the money, you have to kind of do so many things before it happens, so that's one thing, and the other thing is, and the other thing is, even when you are there, your work is still going to be, see what Tony is doing, or see what Cecilia is doing, you see, the work is to see what happens, there is one thing called see what Tony and Cecilia are doing, the other thing is to see what happens, to see what happens is higher than just to kind of see what Tony is doing, or Shudda is doing, yeah, that is the beginning of being the knower and the seer, but then it rises into this happens, this happens, this happens, this happens, it's all happening, you see, so, então, assim, o Tony, ele tocou num ponto bem importante, né, sobre essa questão de, quando a gente tá nessa vida tumultuada, a gente quer fugir pra um lugar mais calmo, mas na verdade, até se faz projetos, né, ah, vou tirar férias, vou comprar umas passagens, vou pra um lugar mais tranquilo, mas na verdade, o Dada fala que o nosso trabalho aqui, nessa jornada terrena, é ver o que o nosso arquivo número 1 está fazendo, e depois, num passo mais elevado, é ver o que está acontecendo no todo, né, onde o seu arquivo número 1 está inserido, então, ver o que está acontecendo, é um ponto já mais elevado, de ver só o que o arquivo número 1 está fazendo, see, Dada gave two sentences, ele diz, you know, ele sabe que esse man trabalha na cidade, ele tem um casa, ele tem um casa, ele tem um casa, e ele está falando, ele está falando, não apenas leaving o casa, você sabe, o que o seu arquivo número 1 está no casa, e também, também, o que o seu arquivo número 1 está no casa, o que está acontecendo, e indo para um lugar, so, in other words, he is now thinking about, not attending to what is there, he is once, in a, this is his tendency, to run away from it all, because his belief is, if I run away from it all, I can meditate, or I can do this, the other instructions, to see what happens, see? Então, assim, o Dada, na verdade, ele falou isso para aquele senhor que perguntou, porque ele conhecia a vida daquele senhor, né, então, ele sabia que ele trabalhava na cidade, que ela é extremamente, é, populosa, né, então, dentro da casa dele já tinha muita gente, era muita coisa, muita gente, e, onde ele trabalhava também, e ele achava, e, assim, ele entendia, esse homem, ele achava, que para ele fazer, o que Dada estava pedindo, que é, você ter a consciência, de ficar no estado, de conhecedor, e de ver o que o seu arquivo número 1, estava fazendo, para ele fazer isso, ele tinha que, fugir para um lugar, ir para um lugar mais tranquilo, e, para meditar, para seguir as orientações de Dada. Yeah, so, so, Dada, Dada, started with some simple exercises, A.M. Patel, A.M. Patel is, chewing that, stick, so that, it gets ready, to brush his teeth, and Dada, is just seeing that, Dada is saying, he is saying that, is he in a rush, or is he doing it, the way he is supposed to do it, you see, simple, activity, you know, simple observation, simple seeing, of what, A.M. Patel is doing, simple seeing, of what, Shudha does, or, Tony is doing, you know, Elena is busy, make, so she can't make breakfast, now Tony goes, into the kitchens, to see what, Tony does, his gnan, his knowledge, and to be upset, oh, why is she not helping me, I don't know, where is this here, and where is this, where is the butter, why is the butter, so hard, etc., everything goes on, right, you know, it's gomichuado, it's, you know, simple things, will allow you, to see, that, it has to happen, you can't rush it, and you, and in fact, it happens, first of all, you say, it has to happen, but it, it does happen, it does happen, you see, and, Tony makes his breakfast, and he sits down, and enjoys it, you see, yeah, OK. Então, assim, o que, na verdade, o que Dada quer dizer é que a gente precisa sempre ter esse gna, esse conhecimento que Dada nos deu, de sempre olharmos, de vermos, o que o nosso Arquivo 1 está fazendo, então, por exemplo, quando o Tony, por exemplo, está ali com a Helena, de repente, ele vai para a cozinha e quer comer alguma coisa, e a Helena vê que o Tony foi para a cozinha e de repente ele procura as coisas lá, a manteiga cadê a manteiga, que a manteiga é muito difícil de achar, né Tony e aí ele olha assim e a Helena não foi ali na cozinha com ele e o Tony na verdade ele tem que ter a consciência de ver o que o Tony, o que está acontecendo e agora se ele começa a pensar, nossa, por que que a Helena não vem aqui me ajudar, por que que ela não vem achar manteiga pra mim porque eu não estou achando então isso faz com que ele crie um emaranhado Absolutely, you know Tony is right, Tony has said here in the chat that we cannot run away from our files, that's what the other Sri is trying to say you know, you cannot rush into the file nor can you run away from it, you know file has its own timing and you are in the perfect place when you begin to see what happens and in the seeing there is no opinion why is it here why is it not finishing why is it not going away you see what what can I do you know there is all of those things is I call it jumping into the ocean it's a beautiful word sounds poetic it's a beautiful word yes so 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 Tony he really told me something very correct that we cannot can't escape from our archives so when a archive is disembored in front of us we cannot press and we cannot escape because the archive happens in the time that it has to happen so 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 you are exactly in the right 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 for the archive to disappear in front of you so when you want to fugir or want to press things and not remain in the state of just seeing what is happening you are in this gunt vado you are creating this emaranhado yeah you know they have these cactus plants with you know big spike stones they have it in Mexico and also they have it in India you know like and the farmers plant it along the edge of their farm you know they don't need to they don't need to build a wire fence you know nobody can get through that you know nobody can pass through that you know it is like the cactus that have in the region of the United or Mexico that are small and the people plant them around the limits of the land because they don't need to buy cerca to cerc the imóvel so the same the cactus doesn't permit you over the archives you can't go outside the self it's all cactus lives both ways your own like the ego and the other person's ego those thorns are the egos you see they will bite you they sting you you know so assim assim como os cactos não deixam você entrar ou sair que ele cria um emaranhado entre ele assim então assim também você não pode fugir dos seus arquivos que se desdobram you know you are not here everywhere here in Brazil when the weekend comes you know the grownups in the home the man and the woman are busy putting things together in their car or whatever and then buying stuff so that they can go to a nice place you know and the kids are there and you know the whole weekend they spend there but when they come back they are exhausted you see but and that is your inner desire but it has to happen so the other she says it has to happen naturally your boss says okay you're free to go you won't be needed take an extra day off and you know all of the evidences have to come together then it's nice it happens naturally you know so Dada he says that it's cool when the archivo number 1 decides to go to a more tranquility to pass a few days sometimes even the chef does a day a more you have a extra to be able to connect with nature but in reality independente disso there is a desire interior inside of us so the next heading so there was just a very short short Q&A but there is a lot of beautiful satsang in it you know então o próximo capítulo é um capítulo bem pequenininho mas que tem muita muita beleza nas palavras de Dada because we learned we got a very beautiful sentence defining Gnan when you see what happens that is Gnan that is called Gnan então a gente tem frases muito bonitas a respeito da que definem o que é o Gnan né então uma delas é que Gnan quando você vê o que está acontecendo você se mantém nessa posição de de só ver né yeah so now the next heading is the definition of Dako 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 if we saw go on so Dako means Dako means Dako 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 is that gives a very beautiful example of Dako Dako means to interfere interfere and Dako 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 means the reaction and result of the interference ok então assim ó a gente está indo agora para um próximo capítulo que é a definição de Dako e Dako então o Dako significa interferir e Dako significa reagir e o resultado dessa interferência you know a 6 or 7 year old child or 8 year old child is playing is playing is visiting you and he he asks you whether he can play on your piano ok and so as he starts playing it you know he he can only play what how much training he has had and so he plays but if you say no 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 that's not good that's not how to play it you say no that is Dako Então, assim, o Shuda, ele tá dando um exemplo de DAKO, que é interferência, né? Então, por exemplo, uma criança de seis, sete, oito anos, ela chega na sua casa, ele é estudante de piano, né? Ele tá no processo de estudar piano, e ele vê o seu piano em casa e ele pergunta, ah, eu posso tocar? E aí você, tá, tudo bem. E aí ele vai e toca, né? Ele toca dentro daquilo que ele já aprendeu. E aí você chega e fala, né? Não, 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 isso aí não tá correto da forma que você tá tocando. Isso é interferir. Isso é DAKO. That's a DAKO. The DAKO will happen later on within the mother of the child. What? How dare he say, you know, he's an adult, this is a child, he should know that. You know, and all sorts of things, you know, and she will tell another friend, so that it goes, goes around, you know, and see. Então, é, então, o DAKO seria você falar, né, que a criança não tá, não, você não tá tocando da forma correta. E o DAKO acontece um pouquinho mais tarde, né? Quando a mãe escuta você criticando a criança, e ela fala, nossa, você não tá vendo que é só uma criança que ele tá ainda aprendendo? Então, Dada now describes, DAKO and the DAKAL is the interference reaction. Elsewhere, Dada in the aptamone is as described, you know, give a very beautiful example. Então, na aptamone, então, o Dada, ele descreve, né, a definição de DAKO e DAKAL. Yeah, you know, that's, like, say you want to make yogurt, you know, you want to make homemade yogurt. So, you, so warm up the milk, you know, you warm up this much milk in a vessel. I mean, you're not hot, but just warm. And then you take, you know, the yogurt culture, you know, and take one teaspoon from it and you put it in the, in the bowl that has the warm milk, you see, and then you just stir it up and then you put it somewhere in the oven or something, you know, close it up and don't, you know, that's it. I mean, next morning, there'll be beautiful crystallized yogurt ready, right? So, that's, they say, but this guy gets up in the morning, oh, you know, he wants to drink some water, he goes into the kitchen, he sees this thing, you know, he's curious, he takes out the yogurt bowl, you know, that bowl, and he says, well, is it done or not? So, he takes a spoon or he takes his finger and does something with it. And then, now, next morning, it won't be, the yogurt will not have formed, you see, and he interfered and that interfered results in the loss of the yogurt and the milk, you see. Mm-hmm, then, like, the Chili was, he gave the example, this issue of Jack hu and Dakhal, right? The Dak ether, for example, is you going to prepare, excuse me, you're prepared a yogurt, right? So, to prepare a yogurt, you have to heat it, no, leave it fry them, but leaving it quaint, e aí você coloca ali a isca que a gente usa aqui e você deixa ele fechado numa vasilhinha, tampadinho, num lugar bem aquecido, para no outro dia ele cristalizar e se tornar iogurte. Mas aí durante a noite uma pessoa está com sede e de repente ela vê aquela panelinha tampada e aí ele vai lá, mete a mão, pega uma colher, mexe. Então assim, ele interferiu no processo de fabricação do iogurte. E aí chega de manhã e esse iogurte não está estragado, não funcionou, porque a pessoa lá interferiu no meio do caminho. Em Sinatra, ela diz, ele diz, ele diz, o estoque que você fechou de pastas vidas é a razão por isso que esse um, 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 esse outro homem aqui, ele não fez essa situação, so he doesn't interdure any duck-o-duck-l. See the difference? There are two people, two boys standing. You filled up the stock of duck-o-duck-l interfering from past life, and so this is going to happen to you in this life, whereas this other man here, he doesn't have such stock of interfering, so he does not interfere, you see? And then, o Dada, ele estava conversando com dois senhores, e um deles, ele falou assim, esse estoque que você carregou, que você encheu na vida passada, é devido a essas interferências, esse dakot-dakal, que você interferiu muito na sua vida passada e você criou, carregou esses karmas. Agora, esse senhor aqui, por exemplo, ele não fez isso, ele não interferiu. Então, o Dada estava dando dois exemplos ali, de duas pessoas com condutas diferentes, né? And Dada, she says, we, on the other hand, we means, Dada means, Gnani Purush Tadashri, and Dada Bhagavani inside him. We do not have any stock, anything of the sort, of interference, you see? No kind of interference exists in us, you know? Ah, ok. Então, assim, o Dada, na verdade, ele estava falando do arquivo número um dele mesmo, o A.M. Patel, e estava falando do Gnani e do Dada, né? Que estão dentro do A.M. Patel. Então, o Gnani e o Dada, eles nunca, eles não tiveram essa conduta de interferir em nada na vida passada. Então, eles não têm nada, absolutamente nada, para descarregar. e ao contrário do A.M. Patel, que ainda tinha pouca coisa, mas ele tinha ainda algumas coisinhas para descarregar. O Dada falava que ele e o Gnani, que está dentro dele, eles não tinham nenhum tipo de estoque, né? Desse, desse tipo de interferência. Não havia interferências da vida passada. Então, eles, na verdade, tudo o que acontecia na vida deles, eles conseguiam ficar de uma forma muito natural, como aquele que conhece e vê, porque era muito natural. You know, a man who has been driving for 30, 40, 50 years, you know, all kind, you know, has driven a lot with all kinds of cars and long distances. The moment he sits down in his car and he says, a wife happens to be in the other seat, you see, every third traffic light, she'll say, oh, watch out, watch out, turn right, turn left, and no, she interferes. You know, she has been, he's been his, her husband for 50 years or 30 years or 40 years, but still, she will interfere, you know, you know, tell him, you know, pay attention, do this, do that, you know, I mean, that's, that is called, she has this talk of interference in her, you know, you understand? Yes, 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 it's very useful here. Yeah, yeah. So, 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 this thing only makes it worse, this thing makes it worse, in other words, you know, even while conversations are going on, you know, somebody picks it up and calls somebody else, you know, you know, and, so, there are multiple conversations going on, you see, interference, you know, the code of it. the questioner now, you know, questioner got, first of all, fundamentally, Dada said, her, Dada says, your stock of interference is the reason why you are interfering. This other person does not have such stock, so he doesn't interfere in other, in what's going on and we have no stock, so we just remain the pure, blissful, seers and know also what is going on. That is a beautiful introduction of the code of three levels, you see. Somebody is openly interfering, another one is interfering minimally or hardly ever and third one and third one, Dada, where there is just, he is just a pure, knower, seer, you know. Yeah. Então, assim, nesse capítulo, o Dada fala, assim, uma coisa bem importante, que, na verdade, a gente interfere nessa vida porque houve um estoque de interferência que a gente criou na vida passada. E, nesse capítulo, existem três níveis, né, de interferência. Seria um, aquele que interfere constantemente, tem outro nível que interfere minimamente e tem o Dada que não interfere em nada. Né, então, assim, que ele permanece no estado de alma pura e permanece sempre no estado daquele que conhece e vê. So, this questioner now says, so then, what is the, please give us the definition of Daku Daku. You have described about the stock, right? but Dada, what is the definition of Daku Daku? You see? I mean, what is the exact thermometer of Daku Daku? What is the thermometer? Então, assim, esse senhor que estava conversando com o Dada na satsang, ele ainda não estava entendendo o que era exatamente a questão do Daku Daku. Então, assim, ele pediu para dar a definição, ele pediu para dar a Dada, então, me dê a definição, né, do que é o Daku Daku. Daku Daku, qual que é exatamente o termômetro, né, desse Daku Daku? Daku Daku? Ok, so Dada gives the final answer here in the chapter ends. Dada Sri says to continue seeing, to continue seeing means it is not called Daku Daku and to not and to not continue seeing is Daku Daku. E aí, o Dada respondeu para ele no final desse capítulo e ele responde, né, você permanecer vendo sempre maiúsculo, né, o que está acontecendo com o seu arquivo número 1 é, não, isso não é Daku Daku. Daku Daku. Agora, você não permanecer vendo no estado de ver, né, daquele que vê, aí sim isso é Daku Daku. Yeah, you know, this kind of, this definition of Dada is so subtle and this is, you know, the moment you stop seeing, the moment you stop seeing what Chandu is doing, what Josie is doing, what Kaline or Cecilia is doing, you've jumped into Daku, that is called Daku Daku Daku, so that's, you know, it's such a fine level, you know, you're not seeing, so if you're not seeing, that means in some way or the other you're with Tony, you're with Cecilia, you're with Josie, you see, so that there are chances that, you know, that means you're in Daku, you know, Daku Daku will happen, you see. Então, assim, essa é uma definição muito sutil de data, né, que a partir do momento que você permanece vendo maiúsculo o que acontece com o arquivo número 1, você não está nessa questão do Daku Daku, Daku, Mas a partir do momento que você não está vendo, quando você não está no estado de alma pura vendo o que o arquivo número 1 que está acontecendo ali, aí você se joga nessa questão do Daku Daku. Daku Daku. Daku Daku, pick up the phone if we know something, like you have some news, you know it. Now, if you pick up the phone and you call somebody else, and it is negative news, okay, say you know something, there is pick up, when the other person hears it, it will create interference in that person's time. If, on the other hand, your intention is to help him, in other words, say bad weather is coming, so stay home, don't drive out today, you know, don't, very bad weather, you know, blizzard is coming, lot of snow, so just don't go if you don't have to, you know, that is not called interference, interference is when you disturbed the harmony that exists within the other human being, you see, now you're interfering, you know. Então, assim, quando a gente, por exemplo, o Judah, ele está dando dois exemplos ali, para a gente entender o que é essa interferência, né, esse dakot, dakal. Quando você liga para alguém, por exemplo, você sabe que, ah, vai ter uma nevasca e você está ligando para as pessoas que são suas amigas ou da comunidade, informando elas, ah, não leva as crianças para a escola, fiquem em casa, estão avisando, né, para ninguém sair, porque vai ter nevasca, isso não é interferência, porque você tem essa intenção de ajudar. a interferência é quando você causa distúrbios na harmonia dos outros, na vida dos outros, então, você não tem intenção de ajudar, mas causar distúrbios. Shuda, Tony Johnny has a question. Shuda, what you said about the phone was just happening, I was just thinking about in daily life we are probably in most of the time because it's not interfering but it becomes an interference so what I also came to mind is if you're not in Gnan or if you're not close to five agonists in your interactions, you probably are in Daqal Daqal to some extent. Yes, yes. Can I translate? Please, yes. I should have said about the connection on the phone. O que me veio à mente é que nós estamos constantemente em interferência em Daqal Daqal uma maneira ou de outra porque a nossa mente está sempre inter-acto operando. Então eu digo como você tem dois espelhos um é as suas interferências e os outros é você fazer a referência ao Gnan você está nas cinco agonas eu acho que para mim foi mais ou menos o que eu achei a mensagem dessa a mensagem desse parágrafo que Shuda está falando sobre interferência que é inevitável que nós interferimos durante a vida é um processo normal. Sim. 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 Adarshri has said that when you see what Tony is doing then you will know that Tony is interfering and even know the interference of Tony to know the interference and the subsequent reaction of the interference you know that Tony lit a match and dropped it you see you know all of that and you continue to you know if you continue to see that then then you're fine but you see the chances are that if you have not thoroughly as you say mastered the application of the five agnas then the chances are that you will slip into do worship you see I did it something wrong Antônio you pode Tony you pode traduzir essa partezinha ele o Shura falou que Tony basicamente se ele está totalmente sem a proteção das agnas ele vai estar em interferência basicamente em essência foi o que ele disse So, yeah, right, you know, to see and know the Gnata Trashta, when you arrive at that state, you not only continue to see what Tony is doing, the good part of Tony, the good activities of Tony, but also continue to see the bad activities of Tony. Tony, and in that seeing is the separation, because you can see that the good activities and bad activities happened, are happening, there is no ego there, you are just seeing, you see? So, like, when we get to this state of the Gnata Trashta, for example, we see and know everything that the number one is doing, whether good or bad, so there is no problem seeing what the number one is doing, something bad or bad, so there is no problem seeing what the number one is doing, something bad, because there is no ego there, Yeah, you see, this is the exactness of our being, who you and I have become, you know, this is the Paramatma, the highest energy of seeing, and knowing, and knowing, manifest when you see Tony in the same light as when you see another human being in this world, you see, in other words, this is part of this discharging world, you know, and any, you know, any, you know, all the residual minus and minus have almost vanished, you see, gone, you know, this is a very high level of, of seeing, you know, and we are discussing, we are looking up at the mountain, you know, the last parts. So, so. So, this is the same, you know, that this energy elevated, so Elevada, so Elevada do estado de ser, that the person who sees and that the person who meets and who knows, so He manifests. Então, a partir do momento que o Tony vê, que se vê que o Tony, a alma pura do Tony vê o Tony com a mesma luz que ele vê as outras almas puras, sem essa questão do senso relativo do eu e do meu, é que se alcançou o topo desse estado daquele que conhece e vê. Sim, porque de nosso ansiedade ou de nosso make-up, nós somos kind de short-sighted, então nós não permitimos... Quando você enterre esses beautiful... você e eu enterre esses beautiful heights de ser e conhece o que acontece, e... e... ...to be esse here and our of what is happening, to show the... ...or to Tony, or to surely, you see... Yeah... Um... ... ...our vision becomes very vast and accommodating, you know, we... ...the intellect doesn't show... ...interfering with our... ...view... ...interfering... E o intelecto não vai interferir com a nossa visão vasta de quem eu sou em tudo isso, você vê? Então, assim, quando a gente chega nesse estágio tão elevado daquele que conhece e vê, então a nossa visão, ela se torna muito mais ampla, né? E o intelecto, ele daí não consegue interferir naquilo que a gente vê. Você, você diz que você está convidado para o dia, e a lady de casa traz o comida em pequenos, em pequenos, eles são pequenos, e há dois ou três, e a mesa é feita. Então, você diz que, você vai ter um pouco, você vai ter, mas você vai ter o resto para o outro, né? and then she says oh there's plenty more in the bag I'm going to bring more so you know the evidence is without considering the evidence you started you may even have oh this woman is kind of she's tight with her sharing of the food what only this only this much then she finishes oh there's much more then there's now more another thing another dish is here another dish is here you know and I know of ladies I know of ladies who prepare so many dishes that you know at the end of the dinner after the guests have left they will tell you oh I forgot to serve this I had made it I forgot it was there evidences you know então assim a gente tem que ter sempre a consciência de que são evidências né tudo que ocorre na nossa vida terrena então o Childa deu um exemplo ali ah você é convidado para um jantar à noite né e de repente você vê que a dona da casa ela traz a comida né para o jantar mas são pequenas porçõezinhas assim e ela trouxe poucas né e aí tem bastante gente aí você vai lá se serve com um pouquinho porque daí você pensa né ah vou deixar para os outros também mas aí você também pensa né antes de saber o que está acontecendo você pensa nossa convida para o jantar mas oferece pouca comida né e de repente vem a dona da casa e fala ah não se preocupem estou trazendo mais está cheio de comida lá dentro tem outros tipos de comida também então essa questão é de de ter em mente né que tudo o que acontece são evidências né eu vou dizer quatro ou cinco of you your friends have gone seis of you have gone you know to a nice restaurant which is a little expensive but you know you met after a long time now everybody eats at their heart's content hours go by but you know you would say well you know now I wonder it will be a big bill should I offer to share or what should I do and before you know it when you ask for the bill the man the waiter will tell you it's already been taken care of it's been paid by the aman gentleman here you know and here you are struggling with your greed you know you have the money but you know you say well do I pay or not pay you see you know evidências you're not allowing not seeing what happens you say so outro exemplo por exemplo ah vocês você tem cinco ou seis amigos muito próximos mas que não se viam há muito tempo então combina-se né de ir num restaurante e esse restaurante que foi escolhido é bem caro então quando você chega lá você já fica preocupado com a conta né que aí você vê que os teus todos os teus amigos pediram comida muito cara no cardápio e aí você já começa nossa será que eu vou dividir a conta será que vai todo mundo pagar dividido por igual e aí você já começa a criar todo esse emaranhado de coisas né aí você tá dando suporte pra sua ganância né porque você não quer dividir você não quer compartilhar com os outros e aí de repente tem um dos seus amigos que fala assim não hoje a conta é por minha o jantar é por minha conta né vou pagar de todo mundo então assim você não permanece como aquele que conhece vê os fatos você já começa a interferir a começar a pensar o que vai acontecer e não lembra que tudo são evidências científicas circunstanciais a You See We learn from seeing all of this you see we so that is why the other sri says the other sri says I see what m patel is doing and I see what's going on inside there is for us there is much more to see because I'll just give you examples of Opinions and greed You see You know Oh this woman is stingy She is only this much food Until she keeps bringing more and more And more right And the other one is you know You're worrying about well you know You forget that you've met These friends after a long time And it doesn't matter You know You know Então assim O Dada na verdade Ele via né Com Ver com letra maiúscula O que o Ambalau fazia Mas assim Esse ver de Dada Era muito além Do que simplesmente ver O que estava acontecendo com o Ambalau E o que o Ambalau estava fazendo Ele também conseguia ver O que havia no interior do Ambalau Quais eram as opiniões dele E quais eram A questão do orgulho Da ganância Então ele conseguia ver Também o que estava se passando por dentro E não só as ações externas So you know To see The visible activities Of Shudha Or Tony Or Cecilia Or Shirley You know It's easy He is now shaving I mean You know For the guys He is shaving Or he is doing this Or he is doing this Or he is doing this Now he is Saying this Now you know The speech part You have to pay more attention He is saying these things You You didn't say I am saying it You see That he is saying these things You see So In the seeing There is much more Awareness Awareness If you don't see Then there is loss Of awareness You see Então assim Ver Né Você permanecer no estado E ver as atividades Que são visíveis Para todo mundo Elas são mais fáceis Né Porque você vê Por exemplo Que A Eliane Ela está Cortando um pão Ou está Pintando Ou a Josie está Escrevendo um poema Isso são coisas Visíveis Né Agora A fala É uma das partes Mais importantes Que você tem Que se manter Consciente De quem está Falando É o arquivo Número um Não você Yeah And this You see So this You know There is one thing To see What Shirley is doing And even Higher Is Is to see What happens You see It's even Higher To see What happens You see So this is a stage That you rise To You know You go higher This way See what happens You know Então assim São estágios Que a gente Vai Conseguindo Alcançar O primeiro Estágio Seria ver O que a Shirley Por exemplo O arquivo Número um Da Shirley Está fazendo Um segundo Estágio Um pouquinho Mais elevado É ver O que está Acontecendo De uma forma Mais Globalizada Não só O que a Shirley Está fazendo Mas o que Acontece No entorno Dela Yeah That is It's a good time To take A little break About Five minutes And then All right Thank you Shirley A gente vai Ok A gente vai dar Um intervalo De cinco minutinhos E o Shudar Já retorna Daqui a pouquinho Ok All right Thank you Wonderful Yeah Thank you Thank you Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto